Ô Fano, quem quiser comprar você pegou o que aí? Mas foi mostrar eu gosto que o Fano vai mostrando ele vai pegando as coisas e vai mostrando vai lá Fano, mostra aí eu tava fazendo um combo aqui, um combo rápido que não tava fazendo parte dessa versão vai lá Fano de 8.260 mas um combo race eu incluí aqui o macacão lá no risco quem é combo race, viu galera macacão no risco, peça única com uma luva X11 também parecida com o Pinestat ela também é a luva race que é justamente pra esse macacão eu coloquei também nesse combo vou até colocar no chão aqui, o chão tá limpinho no combo também bota cano alto o race porque não pode faltar, porque eu tô fazendo combo race e aqui é um combo custo-benefício eu gosto de Fano por isso aí só que macacão tem que ter segunda pele tem que ter segunda pele galera, senão vai morrer lembra que eu falei pra vocês que machuca o atrito, então tem que ter tem que ter galera é, macacão sem segunda pele é um negócio muito difícil até pra vestir e tirar dá muito trabalho você fazer isso sem segunda pele caraca e esse capacete aí qual é? esse aqui é o X3 Zero que você pode comprar ele no Tricon Pulse que é esse aqui da loja R$2.199 e tem ele também por encomenda de R$3.000 que é o carbono e a gente já vendeu três vezes aqui esse capacete de carbono muito bom pro sinal então assim eu fiz um combo de menos de R$9.000 aí pra quem não quiser pegar o combo Alpinistar quiser na verdade pegar um combo race esse é o combo race que eu faria que na verdade eu já fiz esse combo é por isso que eu tô falando dele eu fiz até com esse rapaz que tava aqui hoje mais cedo ele veio aqui de novo pra comprar pra esposa e eu fiz esse combo exatamente aí como vocês estão vendo bota X11 ficando alto porque ela é uma bota mais race preço da bota qual preço? tem um sliderzinho lateral aqui na bota é R$1.300 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 macacão R$3.999 R$2.200 o capacete a luva R$445 aqui R$445 e o conjunto R$240 R$120 cada total R$8.200 tá aqui na calculadora R$8.260 todo esse combo race aí galera pra quem quer aí esportividade que também tem uma galera que aí tá comprando moto esportivo agora tá voltando a correr então tá aí um combo custo-benefício pra esportividade show de bola Fano boa Fano cara demais demais o cara é fera o cara é fera lá a gente mantém igualzinho que tá no site tá aqui na loja então a gente sempre que posta produto produto que sai daqui então a gente tem tudo aqui na loja e lá tem toda a facilidade de você ver as opções tamanhos grafismos faz a sua compra a gente vai entrar em contato com você a gente dá todo o apoio toda a assistência e você vai ficar tranquilo aí com a sua compra pelo site quem tiver perto daqui de Salvador na região vem aqui na loja é o maior prazer receber todo mundo aqui a gente bate papo resenha conversa dá explicação tudo que a gente gosta de fazer aqui a gente tem o maior prazer em fazer isso e eu vou deixar o link do Google Maps pra vocês que querem vir aqui na loja de Lauro de Freitas sim tá bom? Fano Oi valeu viu valeu você joga sempre muito bem viu parabéns aí e quem quiser entrar em contato no WhatsApp pra o número daqui de Lauro de Freitas é o 71 99251 4020 o da Vasco da Gama é o 9140002 que a galera já conhece pra caramba aí e o nosso site também pra compra se você não é daqui de Salvador ou região você pode comprar pelo nosso site também é www.kmotoshopbahia.com.br você compra por lá a gente envia normalmente por correio né e fale com a gente antes de você comprar no site porque às vezes no site você vê um produto mas aqui já tem outro diferente a gente pode poder estar mandando pra vocês pro WhatsApp então o site fica aí como um caminho pra vocês olharem o nosso produto e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí